Que saudade de você, estou a te esperar A dor ainda está no meu peito As ruas, meu olhar, fico a te procurar A dor ainda está no meu peito As marcas de batom, num casaco de visão Aquele beijo imaginar Com os amigos vou jogar Bate-papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Que eu vou Sexta-feira, modo sofrência ativado com sucesso, aí vai até domingo, porque domingo, fiquei sabendo que tem uma super feijoada. Pois é, domingo tem a feijoada da Carla Araújo lá no Boteco 082, ali por trás da Mister Frius, coladinho com a Mister Frius. A partir do meio-dia, Mara, a primeira foi um sucesso tão grande, até peço desculpa algumas pessoas que chegaram um pouquinho mais tarde e não conseguiram o lugar. Não tinha mais vaga, gente. Não, realmente, foi uma coisa assim, espetacular, quero até agradecer aqui o Jair por ter acreditado no nosso trabalho, ter convidado a gente, então uma vez por mês vai ter a feijoada da Carla Araújo no Boteco 082, né? Então a gente vai estar lá domingo. Eu acho ótimo que você já deixou o alerta pra galera, cheguem cedo. Não, por aí, a feijoada realmente começa ao meio-dia, né, pra quem quer almoçar, que gosta de almoçar cedinho, a gente tá lá, meio-dia tá tudo pronto. E o meu show começa às 13 horas, então você almoça e depois vai gastar com a gente, com três horinhas de samba. Almoça, come calmamente, né, conversa. De boa, toma a capirinha dobrada. Exato, tem várias promoções, viu? Por aí. Já vamos jogar aí na tela, se tiver aí o banner que eu mandei. Você vai, toma ali, já fica ali no esquente, na verdade, curtindo, conversando, recebendo os amigos, a galera tá chegando, dá uma hora da tarde, mas assim, olha, licença, porque agora eu vou gastar tudo que eu perdi. Então gasta de boa, porque eu vou botar pra... Vai, e esse repertório, hein, o que você tá preparando? Então, a gente mecla tudo, né, como eu sempre faço, a gente canta, tudo vira samba, até o futebol, né, então, a bagaceira é boa, é uma bagaceira boa. Quatro horas da tarde, o povo já tá assim, aonde vai ser outro samba? A gente vai pra onde agora? É assim, já fica pronto, final do domingo. Menino, o caba já estica, já estica, já estica, né? Já estica, já estica. Pra semana, porque na verdade, eu falo que quando a gente samba no domingo, a gente passa a semana recheada de alegria. Ah, isso é verdade, já começa a semana com muita energia, boa. Calma, né, deixa a gente feliz. E tem agenda no final de semana? Esse domingo a gente tem a feijoada, segundo eu vou estar com o samba da periferia, sou uma das convidadas, né, a gente vai estar fazendo samba lindo lá no Bombar Galeteria, a partir das 20h30. E no outro domingo, dia 9, a gente tem o sambazinho, que eu vou ter três convidados maravilhosos, que é o Ialdo Leite, o Val Boca e o Rogerinho Bandeira. Então, os três amigos que, de longas datas, cantamos juntos há muito tempo, são meus três convidados. Lembrando que toda quinta-feira tem Carla Araújo no Massagueirinha, isso é fato. Isso, Massagueirinha da Jatiuca, né? Os dois. Próxima semana eu vou estar no Massagueirinha Jatiuca. Certo. Uma semana é Jatiuca, outra semana é Ponta Verde. Pronto. Mas toda quinta. Toda quinta-feira, tá? Algum lugar vou estar lá, ou na Jatiuca ou na Ponta Verde me encontra. Muito bem. Então vamos de mais música? Vamos embora. A gente já entrar no clima. A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre O jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remédia de estar Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior Se remédio, se remédio É um negócio que parece que toma conta Muito bom Carlinha, samba... Sambazinho Agora, feijoada da Carlinha Tem o forró Quantos projetos lindos, incríveis, maravilhosos você tem? E a gente tem que estar programando Porque, como eu te falei, dos 20 anos A festa será em outubro E o que será que eu ia perguntar? A gente está esperando... Tem ainda outras novidades pra esse ano? Tem, tem sim A festa dos meus 20 anos realmente vai acontecer Vai ser no Alto Mangue A gente já escolheu o local Maravilhoso A produção vai ser da Weldia Miranda Vai ser uma festa linda A gente está esperando só passar a eleição Pra dar uma... Na verdade, a partir de setembro Agora a gente já vai ter data agendada Com os convidados certinhos pra passar pra vocês Assim que estiver tudo organizadinho Passa pra cá, viu? Eu já te passo a fecha Passa pra cá, eu estou falando é você mesmo Eu venho sim, com certeza Vai ser uma festa linda Vai ser uma festa bem bonita A gente vai contar os meus 20 anos de carreira de verdade E aí, gente? E a Weldia é uma querida, né? Ela é especial O negócio vai ser bom de verdade Faz o seguinte, reforça então o convite pra galera de casa Então, minha gente, domingo Boteco 082 Pra quem não sabe, ali Coladinho com a Mister Frius na Jatiuca Na Avenida Jatiuca Começando o meio-dia Carla Araújo com a roda de samba maravilhosa Feijoada deliciosa Apenas R$19,90 Caipirinha em dobro Então, assim, ó Não é pra perder Domingo vai ser especial E não esquece que dia 9 Tem sambazinho com Carla Araújo Lá no My Caixa Paria Muito bem Então, nesse domingo agora, né, Carlinha? Isso Começa no meio-dia Tem feijoada Meio-dia, a partir do meio-dia Feijoada Carla Araújo E aí, no outro domingo Também você já se organiza Tá? Já Bota aí na agenda Que tem sambazinho Mas é todo domingo que tem que estar comigo Tem que curtir comigo O samba bom E segunda-feira ainda tem Segunda a gente vai estar no samba da periferia A partir das 20h30 Muito lá Muito samba, muito samba Que é isso que a gente quer Com certeza Obrigada Obrigada mais uma vez Amor, muito obrigada Maravilhosa Pela oportunidade Você é especial Ai, que isso Você também é Vamos encerrar com música então, né? Carla Araújo Cantora Lá no Instagram Esqueci Carla Araújo Cantora Vamos embora Vamos embora Oh, insensato destino Pra quê? Quanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame De verdade Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame Com alguém que me ame De verdade De verdade Tchau 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 Tchau